Bom dia pessoal, quase boa tarde já. Bom, vamos começar a palestra então. A ideia é a gente estar falando um pouquinho sobre o mundo de IoT e Linux, principalmente Linux com target para microcontroladores. Microcontroladores, a gente vai explorar um pouco mais na palestra, mas ele difere um pouco dos famosos microprocessadores que são o que normalmente a gente tem dentro dos celulares, dentro dos computadores, dentro dos tablets. Microcontroladores, eles são mais focados para aplicações embarcadas e tem tudo a ver com o mundo IoT. Eu sou uma palestra que eu faço mostrando algumas das minhas visões, obviamente eu sou funcionário da Fundação CERT, trabalho na CERT há seis anos, compartilho algumas visões com a empresa, mas a maioria das coisas que eu vou dizer aqui são a minha visão pessoal, o meu entendimento, a minha interpretação das informações que eu estou mostrando aqui e do que eu acredito como ser o futuro do Linux dentro dos microcontroladores. Então o objetivo da palestra é a gente mostrar como que o Linux pode ser portado para dentro dos microcontroladores, isso é uma coisa relativamente nova, não existe suporte para a maioria dos microcontroladores ainda, é um trabalho que está acontecendo, é um trabalho que está em progresso. Quem quiser me seguir aí no Twitter, eu sou um cara um pouco mais old school, ainda não uso muito o Twitter, não tenho muita familiaridade com a ferramenta, mas de qualquer forma tem uma conta lá, se alguém quiser me seguir, mandar pergunta depois ou fazer um follow up da apresentação. Também pode me contactar no LinkedIn, essa ferramenta que o pessoal do evento está disponibilizando, o Macadu, para fazer perguntas aí a qualquer tempo durante a apresentação. Eu tinha um pointer device, mas estou sem bateria, então vou acabar tendo que voltar aqui para o computador toda hora. Ainda um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro de computação, formado na PUC do Paraná em 2003 e 2004, tenho mestrado na área de sistemas inteligentes e produção e sistemas, na verdade, na área de sistemas inteligentes, trabalho na área de desenvolvimento embarcado, software ter embarcado pelo menos 10 anos já, já desenvolvi bastante coisa para celular e agora a gente tem desenvolvido bastante coisa para dispositivos de pouca memória, pouca memória RAM, pouca memória flash, mais dispositivos embarcados. E tenho trabalhado com Linux também, já há mais ou menos 10 anos também. Um pouquinho da nossa agenda, como é que a gente está estruturando a conversa. Então vamos fazer um pouquinho do que é o IoT, acho que tem tudo a ver com o mote do evento, a internet das coisas ou das pessoas, é sensacional esse mote. Falar um pouquinho do nosso entendimento de IoT, um pouco sobre o que são os microcontroladores e quais as características dos microcontroladores, como é que a gente pode usar e para que eles são utilizados. Depois, um pouco também do Linux, a história do Linux, a história principalmente do Linux em sistemas embarcados, para quem não conhece. Talvez quem já é mais familiarizado com o Linux vai conhecer muitas das coisas que a gente vai falar aqui. E a ideia é, obviamente, a gente fazer uma demo, trabalhar na prática, mostrando. Eu trouxe uma plaquinha que eu uso de desenvolvimento, que é uma placa da STM Microelectronics, chama Discovery. Ela tem um microcontrolador STM32F429 aqui dentro, um microcontrolador bem potente, vou mostrar ele mais para frente também. E no final, um wrap-up, uma conclusão do que a gente imagina, de como isso está caminhando, esse desenvolvimento do Linux. Obviamente, isso também tangencia muito o desenvolvimento de hardware, movimentos de desenvolvimento de hardware aberto e assim por diante. Então, falando um pouco sobre IoT. IoT é uma, vamos dizer assim, uma buzzword que está agora na moda. Todo mundo fala IoT, IoT, IoT. Mas ninguém necessariamente sabe o que significa IoT, o que é IoT, qual a killer app que o IoT vai trazer, qual que é a aplicação matadora do IoT, ninguém sabe ainda, e eu obviamente não tenho a pretensão de dizer isso para vocês. Mas, de qualquer forma, eu peguei um coachzinho do Wikipedia, sobre um pouco da definição do que é o IoT. Então, é uma rede de dispositivos físicos, basicamente, ou seja, tudo que hoje está, de forma, ligado eletricamente, poderia estar conectado na rede de alguma forma. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma fechadura inteligente, que pode ser controlada remotamente, então você pode abrir e fechar ela sem necessariamente estar na frente dela. E ela está conectada na rede, está te dando, pode te dar informação, se tem gente na tua porta, se não tem, esse tipo de coisa. Então, um pouquinho do que que, da história, do que que é o conceito por trás do IoT. Basicamente, o que a gente está falando de IoT, a gente acaba falando de computação obíqua. Ou seja, a gente vai ter, na verdade, a gente tinha antigamente, 20 anos atrás, basicamente computadores pessoais, e isso foi uma febre de computadores pessoais. Obviamente, cada um de nós, provavelmente, já teve um computador pessoal, mas se a gente pensar que, talvez, as próximas gerações não necessariamente vão ter computadores pessoais. Eles já vão estar conectados com tablet, com smartphone, com relógio, com Airbus, e não necessariamente vão ter mais personal computers. Então, isso vai trazer, na verdade, um processamento que vai estar distribuído em diversos lugares, lugares, seja ele dentro da geladeira, da máquina de lavar, no carro, no relógio, na band que a gente usa, o que pode usar. Então, a computação obíqua significa que a gente vai ter poder de processamento e computação em diversos lugares, em diversos dispositivos, ao mesmo tempo. Isso traz alguns conceitos de computação, por exemplo, como fog computing, a gente ter um processamento isolado, vamos dizer assim, a gente tem, hoje, também, bastante falado que é o cloud computing, que é você colocar processamento na nuvem, em servidores, com bastante poder de processamento. Mas o fog computing é, na verdade, você ter esse poder computacional em pequenos dispositivos que estão mais perto, não estão tão lá em cima na nuvem, estão mais perto da superfície, até por isso a questão do fog. E tem um poder de processamento um pouco menor, mas que, obviamente, atendem e tem um propósito específico. Então, se a gente pensar hoje que, se a gente quiser ter uma lâmpada conectada, e aí, para a gente poder ligar e desligar essa lâmpada, a gente vai precisar ir lá na nuvem e voltar, esse pode ser um problema, em alguns casos. Se você não tiver conectividade, às vezes a latência da rede é muito alta, você não consegue ter uma usabilidade interessante. Então, o fog é justamente para que você consiga fazer o processamento local. Não precisa ir na nuvem e processar alguma coisa para te dar uma resposta. O caso, por exemplo, quando você vai ter uma lâmpada conectada. Ainda assim, conceitos de cloud computing tem tudo a ver com o internet das coisas. A internet das coisas está muito conectada também ao uso de sensores. E o tipo de informação e o tipo de aplicação que você faz em cima desses sensores. Então, você tem que jogar o dado na nuvem, você tem que processar esse dado e você quer que ele te dê uma resposta. Então, a gente pode fazer data science, data analytics, em cima de coisas que hoje são físicas, que são sensores, são dados físicos que a gente está coletando em tempo real. Às vezes o processamento é em tempo real, às vezes não, mas esse tipo de coisa sobe para a nuvem e a gente imagina uma cidade conectada onde milhares de dispositivos vão estar ligados, vão estar enviando dados para a nuvem e isso tem que ser processado, armazenado de forma inteligente. E, obviamente, o big data para fazer analytics, para fazer data science, para minerar esses dados e trazer informações relevantes dos sensores que você está obtendo informação. Então, você pensa numa cidade, como eu falei, você vai ter dados que você quer, por exemplo, saber sobre o uso de lixo eficiente na tua cidade, você vai ter um sensor no caminho de lixo, por exemplo, você vai ter um sensor nas lixeiras da tua cidade, os sensores vão estar conectados, você vai conseguir saber qual dia que você tem mais lixo para coletar, qual dia você tem menos, você vai poder fazer um planejamento mais eficiente da tua rota de coleta de lixo, você vai poder fazer um planejamento mais eficiente da tua frota de veículos para coletar lixo e assim por diante. Alguns conceitos novos que surgem, o conceito de IoT é algo que tangencia a data dos anos 2000, 1999, por aí, foi criado no MIT, pode-se dizer assim, num laboratório que eles estavam fazendo rastreamento de veículos usando RFID. Então, mais ou menos nessa data, mas a gente tem alguns derivativos do que seria o IoT. Então, a gente tem o Internet of Everything, IOE, que é, ou seja, tudo mesmo, ou seja, não só objetos conectados, mas pessoas conectadas, o teu cachorro pode estar conectado, o teu gato, não só objetos físicos, mas pessoas também, e animais. E também, internet de caring things, ou seja, coisas que você se importa mais. Então, as coisas que você tem mais, te importam mais, tem mais relevância na tua vida. Então, por exemplo, eu gostaria que a minha avó tivesse uma band e que ela, se ela cair por algum motivo, toque um alarme aqui no meu celular e eu sei que ela está com um problema. Ou, até mesmo, pensando em senior care, a gente pode imaginar quantos passos aquele idoso está dando durante o dia. Será que isso é suficiente para manter ele ativo e para ele ter uma saúde saudável? E, obviamente, a questão de sensores. Hoje, a gente tem visto uma vasta gama de sensores que estão sendo conectados para dar muitas informações dos mais diversos tipos que a gente possa imaginar. Então, isso associado, de novo, com Big Data, Analytics, Data Science, a gente consegue fazer modelos preditivos de correlação. Por exemplo, um dia que chove numa cidade, eu tenho mais ou menos uso de táxi, por exemplo, tenho que melhorar o meu sistema de semáforos nesse dia, porque vai ter um volume maior de carro trafegando na rua. Esse tipo de coisa você consegue através de sensores, coletando dados em tempo real e processando eles. Ainda com relação a aplicações, surge uma gama bastante grande de aplicações para esse tipo de tecnologia. Hoje a gente está vivendo o mundo do smart é alguma coisa. Então, eu tenho o smartwatch, tenho o smartphone, tenho o smart TV. Tudo é smart. Mas será que é smart mesmo? Então, o IoT vai possibilitar a criação de mais dessas smarts. Smart road, smart home, smart cities. Mas também já possibilita hoje algumas questões como home automation, um gerenciamento de frota, bem-estar, fitbits e coisas do gênero, que você poderia utilizar, estar utilizando dentro do dia a dia. Prática de esporte também. Hoje você vê, na maioria dos esportes, de alguma forma, você consegue extrair dados em tempo real de uso dos atletas, mesmo que seja futebol, surf, skate, de alguma forma, esses dispositivos estão conectados. Vou passar rapidamente por uma análise mais, vamos dizer assim, mercadológica do mundo IoT. Esse é um gráfico da Gartner de 2014. Então, ele tem ali como que o IoT estava na curva de expectativa. Então, em 2014, ele estava no pico da expectativa mais inflada. Como eu falei, todo mundo fala de IoT, todo mundo diz que faz IoT, mas ninguém na prática, de fato, sabe o que é o IoT ou o que é a aplicação matadora da IoT. E como o Big Data, ele vai entrar no vale de desilusão e um dia, quem sabe, se estabelecer como uma tecnologia, um modelo de negócio de fato. Algumas previsões ainda sobre essa linha mais mercadológica. se estima que até 2020, no caso aqui 2018, se não estou enganado, os dispositivos conectados, as coisas conectadas, já vão ser mais em volume, maior do que smartphone e tablets. Então, a gente vai ter muita coisa conectada. Isso, obviamente, traz várias preocupações. Uma delas é com relação à segurança, que por si só é um tópico à parte, falar sobre segurança em IoT, mas é uma preocupação. Você tem a tua casa conectada, você não vai querer que ninguém acesse os teus dados ou comande alguma coisa dentro da tua casa. Mesma coisa se você pensar num prédio, se você pensar numa cidade e assim por diante. A gente tem visto alguns carros conectados, que estão com muito problema de acesso e segurança e vulnerabilidade, causando até alguns problemas bem graves para esses fabricantes de carro. Então, assim, agora eu vou entrar num ponto mais, começar a falar um pouco mais tecnês, vamos dizer assim, a parte mais técnica do que a gente entende por IoT. já explorando o tópico mais sobre microcontroladores, também o que são microcontroladores. Micocontroladores também acabam entrando numa zona cinzenta de definição onde dificilmente a gente consegue pragmaticamente dizer isso é um microcontrolador ou isso é um microprocessador. Obviamente, os fabricantes, eles definem no seu portfólio o que é uma coisa e o que é outra, mas do ponto de vista técnico, quando você olha para o chip, você fala, pô, isso aqui é o que? É um microcontrolador ou um microprocessador? Então, a gente vai tentar definir algumas características, não é uma regra, mas algumas características do que são os microcontroladores e para que eles são feitos. Então, microcontroladores têm principal propósito atender aplicações embarcadas e com alguma finalidade específica. Então, é diferente do, como a gente estava falando, computadores pessoais que têm um propósito geral, você pode fazer várias coisas, posso editar um documento, posso mandar um e-mail, posso acessar a internet, posso fazer um chat, alguma coisa assim, e você tem um microprocessador dentro dele. Então, quem é um pouco mais antigo vai lembrar dos famosos 286, 386, até antes, amiga e assim por diante, mas acho que o 386 é um case, 386, 486 é um case bem interessante, da minha geração pelo menos, que todo mundo acabou em algum momento utilizando 386, 486. Eles eram microprocessadores, não micocontroladores. Então, aqui algumas características que a gente tem sobre micocontroladores. Uma das principais características, e isso é uma das coisas que a gente pode, de alguma forma, utilizar para diferenciar o que é um micocontrolador e um microprocessador, é a questão de gerenciamento de memória. Normalmente, os microprocessadores, eles têm uma unidade embutida, no caso 386, ele já tinha uma unidade embutida de gerenciamento de memória, e no caso dos micocontroladores, a gente normalmente não tem. A razão, obviamente, de não se precisar, necessariamente, se preocupar com o gerenciamento de memória dentro do micocontrolador, é que você, às vezes, imagina que o micocontrolador vai servir, como eu falei, um propósito específico. E aí, nesse caso, você vai ter, provavelmente, uma única aplicação rodando, e você não está preocupado se tem outras aplicações rodando, interferindo no uso, no consumo de memória do teu processador. Mas, essa é uma característica importante, isso, de certa forma, permeia toda a apresentação, porque a falta de um gerenciador de memória traz significativos desafios quando a gente está pensando em colocar um sistema operacional dentro do micocontrolador. Ainda, a gente normalmente tem, quando está falando de micocontroladores, um footprint de memória bastante reduzido. Então, a gente tem coisas a nível de K ainda, mesmo falando dos nossos dispositivos pessoais, nossos smartphones com 1 GB de processamento, mais 256, 512 de memória, e assim por diante. Quando a gente está falando de micocontroladores, a gente tem um footprint de memória bastante reduzido ainda. Então, a gente tem a RAM ali variando até, como eu falei, não é uma regra, mas algo sempre menor de 592K. Para quem desenvolve aplicação web, esses números parecem muito pequenos. Mas, para quem desenvolve sistemas embarcados, até é um número relativamente grande. A gente falar de 192K de RAM, 256K de RAM, são números até, de certa forma, expressivos. Flash, Storage, ROM, vamos dizer assim, o que seria o equivalente a um disco, 2 MB, menos que 2 MB. Então, imagina a tua aplicação também, quem desenvolve o web, isso muitas vezes é intensável. Se fazer uma aplicação só de imagem, você vai ter muito mais que 2 MB. Imagine código. Então, no caso de sistemas embarcados, 2 MB também, nesse nível, micontrocessado, micontrolado, é bem restritivo. Tem também algumas informações de preço, e isso também é um dos fatores motivadores, porque a gente pode pensar logo, então, por que vai usar micocontrolador para fazer esse tipo de coisa? Por que não usa logo micoprocessador? E aí a gente entra em uma questão bastante sensível, que é a questão de custo. Então, o micocontrolador, normalmente, ele tem um preço bem mais acessível, um preço inferior ao micoprocessador. De novo, não é regra, existem micoprocessadores também de baixíssimo custo, mas, se você for olhar o preço de média, o average sales price de 2014, 2015, gira na casa de centavos de dólar, de 65 centavos. Obviamente, a gente tem, infelizmente, no nosso país, o custo do Brasil, então, se a gente for pensar em comprar um dispositivo desse, trazer para cá, quem já comprou um Arduino, um Raspberry Pi, sabe que o custo lá fora é, às vezes, 20, 30 dólares, chega aqui a 200, 300 reais. A gente faz uma conta de padeira ali em torno de 7, 8 vezes mais caro aqui no Brasil do que fora do Brasil. Uma das características principais ainda do microcontrolador é o famoso, também, quem já teve Arduino, quem já mexeu com Arduino e sistemas embarcados, os GPIOs, que são os General Purpose Input-Output. Na verdade, a ideia é que você consiga utilizar os pinos do teu processador para a finalidade, do teu microcontrolador, para a finalidade que você quer, de fato, utilizar. Então, se você quer fazer, desde a aplicação mais simples lá de piscar um LED, que é o que eu vou acabar demonstrando, o famoso Hello World do mundo embarcado, piscar um LED, mas desde que você quer fazer piscar um LED, se você quer controlar o motor, se você quer ler um sensor, se você quer, isso vai ter que estar conectado nesse dispositivo de alguma forma, se você vai controlar o motor, você vai ter que ligar o pino do teu microcontrolador no teu driver do motor e gerar uma onda em uma frequência específica, para poder fazer o teu motor girar para um lado, para o outro e assim por diante. Então, a característica principal também dos microcontroladores é que eles trazem bastante pinos disponíveis para você fazer o que você bem entender. Se a gente olhar essa placa aqui, por exemplo, duas barras de pino, não sei se todo mundo consegue ver, mas elas são basicamente externalizando todos os pinos do microcontrolador para você poder usar e fazer o que você quer com eles. Normalmente, os microcontroladores eles também não vêm sozinhos, diferente dos microprocessadores que acabam sendo só a unidade de processamento, mesmo os microcontroladores eles acabam trazendo outros periféricos junto com eles. Isso é uma vantagem também bem interessante. Então, normalmente eles têm I2C, eles têm SPI, eles têm USB já embarcado dentro do mesmo chip, do mesmo invólucro. Esse invólucrozinho preto aqui no meio, também não sei se todo mundo consegue ver, mas esse cara aqui já tem USB, ele já tem SPI, tem I2C, tem conversor digital analógico, tem tudo isso dentro dele. De novo, as aplicações mais comuns para microcontroladores, então a gente tem automação, healthcare, wellness, e obviamente internet das coisas como foi colocado. Dentro desse modelo de desenvolvimento para microcontroladores, a gente acaba esbarrando em alguns desafios. então, o principal, como eu disse, que vai permear bastante a nossa palestra, é a questão da falta de gerenciamento de memória. Nesse sentido, normalmente, os microcontroladores, você acaba implementando nele aplicações específicas para atender a tua necessidade. Então, você acaba optando por um modelo que a gente chama de bare metal, ou seja, um modelo basicamente onde você vai quase escrever código em assemble, quase porque, como está ali no slide, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer sempre, o fornecedor do chip que você está comprando, ele vai te fornecer uma API, uma série de bibliotecas para você poder abstrair algumas coisas do teu microcontrolador. Mas, na prática, você está praticamente escrevendo código de máquina, o código dependente de hardware. não está escrevendo ainda em assemble, mas a forma que o vendedor, por exemplo, nesse caso aqui, STM Microelectronics faz para você acender um LED, é diferente do que uma Atmel, por exemplo, que vende o Arduino, que o Arduino é baseado em Atmel, faz para você acender um LED. Então, quando você escrever código em bare metal, você necessariamente vai estar, muitas vezes, escrevendo código dependente de hardware. Não necessariamente em assemble, mas dependente de hardware. Ou seja, não tem um sistema operacional como a gente tem nos nossos computadores, nos nossos celulares. Não existe um sistema operacional quando a gente está falando de desenvolvimento bare metal. Ou seja, a gente está direto no metal, a gente está direto no chip. Não tem ninguém gerenciando tarefa para a gente, não tem ninguém gerenciando memória para a gente, até porque não tem um gerenciador de memória. Não tem ninguém gerenciando IO também. Está tudo na nossa mão, a gente tem que fazer tudo. Então, você está por conta e risco, vamos dizer assim. É difícil você portar aplicações para esse mundo, porque cada aplicação vai ter que ser portada ou reescrita para cada um dos microcontroladores que você estiver escrevendo. Então, se você escreveu para um ST, você vai ter que reescrever para um HTML. Muitas vezes é difícil de você fazer atualizações naquele hardware, porque aquele hardware é um hardware às vezes único, difícil você ter acesso, mas mesmo assim existe sempre um risco de você fazer atualização. não existe um gerenciador de pacote para você para ir lá e atualizar certas coisas que você quer. Normalmente, você tem que fazer uma atualização inteira, ou seja, você tem que apagar tudo e escrever de novo, não dá para você atualizar pedaço só. Também não existe bootloader, não existe group, não existe o boot, não existe nada disso. E no fim das contas, como eu falei, a gente está mexendo direto nos registradores do processador. A gente está mexendo direto no registrador, não existe mágica. Se a gente quer fazer um LED piscar, a gente vai ter que ir lá e escrever código que modifica o valor ou o estado de um registrador. Então, o modelo de desenvolvimento é bem diferente do modelo de desenvolvimento, vamos dizer assim, tradicional ou baseado em alguma abstração de um pouco mais alto nível, que é o que eu vou mostrar agora. Então, existem outros modelos ainda bare metal que já provém algum tipo de abstração para você desenvolver aplicações, já que não são tão dependentes de hardware. Então, existem alguns projetos até bem interessantes. O Elua é um projeto bem legal. O Lua, para quem conhece um parêntese bem rápido, é uma linguagem nacional. Então, existe um porting de Lua para desenvolvimento embarcado. Python também, que é uma linguagem muito popular. Então, o MicroPython acaba trazendo essa comunidade Python para dentro do mundo de sistemas embarcados e desenvolvimento IoT. Também, .NET acaba sendo uma plataforma que tem bastante usuário e também tem um framework para desenvolvimento, obviamente, Java e assim por diante. Temos também, claro, o famoso Arduino, quem não conhece o Arduino, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, a maioria até é capaz de já ter uma placa dessa em casa, um desenvolvimento desse, feito algum desenvolvimento para o Arduino. É uma plataforma bem restrita, se a gente for olhar ali perto daquele gráfico que eu tinha colocado, aqui a gente está falando de 2K de RAM com 1K de Flash ou EEPROM. Então, um sistema bem restrito. Obviamente, o Arduino vem com a IDE dele e a IDE dele já faz essa abstração. Então, quando você está programando em Arduino, você está, de certa forma, usando uma abstração já, uma API pronta do Arduino para isso. Inclusive, o Arduino já suporta outras plataformas hoje, além da TML, inclusive ST, tem o Arduino Oto, o Star Oto, que é baseado na plataforma da ST, mas você vai usar a mesma IDE, as mesmas APIs, as mesmas bibliotecas para programar. Um step ainda além disso é, de fato, trazer um sistema operacional. E aí, já contar com alguém que faça gerenciamento de I.O., gerenciamento de memória, gerenciamento de processo para você, de task. Então, a gente tem os famosos sistemas operacionais de tempo real. Então, também, isso é uma característica que a gente normalmente vê em controladores, é que a gente normalmente quer fazer alguma coisa em tempo real, mais no sentido de fog computing do que cloud computing. Ou seja, se a gente quer que a lâmpada acenda, a gente quer que ela acenda agora, não quer que ela vá na nuvem, consultar alguma coisa e depois ela acenda. Então, nesse sentido, esse tipo de dispositivo pode contar com sistemas de tempo real que tem uma resposta rápida, baixa latência, ou seja, quando você manda fazer alguma coisa, ele faz. Na verdade, ele tem um tempo pré-definido para fazer, ou seja, o conceito de tempo real é que eu tenho um tempo estipulado para fazer uma tarefa e eu tenho que terminar nesse tempo. Eu não posso demorar um pouquinho mais, porque um outro processo entrou no meio e atrasou a minha atividade. Eu tenho aquele tempo pré-definido para mim, eu tenho aquele slot para mim e eu tenho que fazer naquele tempo. Alguns deles, o FreeRTOS é o mais comum, é o mais famoso e acho que tem uma comunidade bastante grande. O NutX é um sistema bem interessante, inclusive eu participo do desenvolvimento, a vantagem é que ele é POSIX, depois eu vou falar um pouquinho também por que POSIX é interessante. O Zyfer é um sistema novo, vamos dizer assim, fundado, patrocinado pela Linux Foundation, então também é uma iniciativa nova do começo do ano, bem interessante também o sistema de tempo real e tem alguns outros para mencionar, o ContiKey, eu acho ele bem interessante, ele tem o foco, se você entrar na página do ContiKey você vai ver que ele é um sistema para internet das coisas. Alguns pagos, só para mencionar, então a gente tem alguns comerciais, versões comerciais como VX Works, Nucleus, QNX, que aí já visam aplicações talvez um pouco mais críticas, então quando a gente está falando de software que vai rodar dentro de um trem, por exemplo, ou dentro de um carro, você tem que seguir uma série de normas e certificações para poder dizer que o teu software é compatível e pode rodar dentro de um carro, por exemplo. E esses sistemas operacionais normalmente já vem pré-certificado de alguma forma. E o mais famoso também da comunidade Linux, que é o UC Linux, o UC Linux é, vamos dizer assim, um branch, na época foi um branch do Linux, com foco em microcontroladores, ou seja, o pessoal começou a olhar e falar, por que não rodar Linux nesses caras, por que não rodar Linux em microcontroladores? Um dos primeiros, eu vou mostrar depois na história ali, do Linux, mas um dos primeiros que foi rodado foi dentro de um Palm, o Palm tinha um microcontrolador e rodava um sistema proprietário, o pessoal foi lá, hackeou o Palm e colocou o UC Linux para rodar, um processador da Motorola 68000. Ele caiu um pouco em desuso, na verdade não em desuso eu diria, mas as modificações dele hoje já estão no mainstream do kernel, ou seja, o projeto perdeu um pouco o sentido, uma vez que o mainstream agora já tem, a maioria dos patches já foram incorporados, como está colocado ali, ele ficou um pouco congelado na versão 2.6, obviamente você consegue ainda baixar ele, fazer um rebase, dar um certo trabalho, mas você poderia ainda usar ele, ele usa uma biblioteca C, que é a microcelib C, que é uma biblioteca focada em baixo consumo de memória, baixo processamento, footprint pequeno, e assim por diante. Então, eu vou falar bem rápido sobre a história do Linux também, eu acho interessantíssimo essa fala do Linux, e essa imagem um pouco baseada, inspirada no logo do Debian, da espiral positiva, então o Linux é interessante, porque tudo que você coloca nele, acaba virando um ciclo positivo, e as pessoas se engajam e começam a contribuir, eu acho muito interessante. Aqui um pouquinho da história, para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas aqui é familiarizada, mas o Linux começou com o sistema operacional do Linux, num projeto quase que acadêmico, e aqui tem o e-mail dele na lista do Minix, o Minix era um outro sistema operacional da época que ele até usou parte, não usou o Minix em si o código, mas ele desenvolvia usando o Minix, é interessante aqui que ele fala que o código é livre, free, multi-thread, mas não é portable, ali tem até um erro de digitação, mas é reprodução fiel do que está no e-mail dele, not portable, por isso que eu falo, o Linux estava errado, quando ele achou, na época ele estava certo, mas depois ele acabou sendo surpreendido pela quantidade de pessoas que pegou o código do Linux e portou isso para diversas plataformas, então a gente tem muitas plataformas hoje que suportam o Linux. Eu vou tentar passar um vídeo, não sei se o áudio vai ficar bom, eu vou tentar, esse é um vídeo da Linux Foundation sobre um pouco da história do... Acho que não vai ficar bom para todo mundo ouvir, deixa eu ver. Depois, esse vídeo é bem famoso, é da comemoração dos 20 anos do Linux, mas depois a gente, vocês podem acessar, eu passo o link até na apresentação, vocês podem ver. Vou falar então um pouquinho da história do Linux Embarcado. Basicamente, a gente começa a nossa história de Linux Embarcado em 95, isso o Kernel já tinha aproximadamente 4 anos, justamente dentro do Debian se surgiu a ideia de se fazer um instalador que pudesse ter, ocupar apenas 1.44 megabytes de dados. E por que isso? esse número não está aí por acaso. Esse era o tamanho do disquete na época. Então, a ideia é que você conseguisse fazer caber dentro de um disquete de 1.44 mega todos os utilitários necessários para você poder instalar o Linux em uma máquina. Em 95 também houve a primeiro port para uma outra plataforma que era a Mips, que é uma arquitetura diferente de x86. Motorola 64.000 em 96, 68.000 PowerPC. Em 98, como eu falei, o Dragon Ball estava rodando já micro selinux num palme. Em 99, ARM. ARM é um marco bastante significativo, porque é uma plataforma, uma arquitetura bastante usada hoje em diversos dispositivos embarcados com baixo consumo. O ARM tem uma pegada mais de baixo consumo de energia. ele se popularizou, hoje ele rivaliza com o x86, talvez já seja a plataforma mais utilizada hoje no mundo. E em 2005 também um marco interessante do tablet da Nokia, o primeiro internet tablet, e ele rodava Linux em 2005, acabou obviamente sendo superado por um outro sistema operacional, na verdade um flavor do Linux, uma distribuição Linux, que é o Android, hoje a maioria dos celulares que a gente tem por aí roda o Android. Então, rapidamente, por que Linux e talvez por que não usar o Linux? Por que usar Linux em microcontroladores? Então, dentre aquelas opções que eu mostrei, por que a gente usar Linux? Então, a comunidade obviamente é gigante, então a gente tem diversos, inclusive diversos fabricantes hoje participando da comunidade, eu participei uma vez da Embedded Linux Conference e o pessoal mostrou um gráfico interessante, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas hoje a comunidade Linux financiada por empresas já é maior do que a comunidade Linux de robistas, de pessoas que estão lá fazendo só por hobby. Então, a maioria das pessoas que trabalham hoje no kernel do Linux, de alguma forma elas são financiadas por algum tipo de empresa, seja Red Hat, Intel, IBM e assim por diante. Ele é portável, então, como foi mostrado ali inicialmente não era ideia, isso é uma coisa que a gente tem que ficar com isso bastante na cabeça e na conclusão a gente vai trazer esse tópico, mas ele é portável, ou seja, inicialmente ele foi criado para PC, ele foi criado para personal computer, então ele tem um ainda, ele traz algumas características de um sistema operacional de desktop, mas ele é portável, então você pode portar ele para um sistema embarcado, por exemplo, mas é importante você entender principalmente a tua aplicação e se vale a pena ou se é interessante no teu caso, quando você estiver usando ou desenvolvendo o teu sistema embarcado, se vale a pena você pagar o preço de algumas abstrações que são de desktop. É muito interessante, ele é POSIX, ou seja, toda a parte de linha de comando, sistema de arquivo, isso é tudo definido em POSIX, API Libc é tudo definido em POSIX, ou seja, código POSIX, então você pode escrever código que é compatível com POSIX, que ele vai rodar em cima do Linux, ou seja, portabilidade e aplicação também bem interessante. A comunidade de ferramentas open source, ferramentas e ambiente de desenvolvimento de código aberto que tem também bastante grande. Um ponto que eu acho principal e fundamental no caso da internet das coisas é o número bastante grande de suporte a diversos tipos de drivers. Então, quando a gente está falando de microcontroladores, você vai estar com o teu microcontrolador conectado a algum dispositivo, algum periférico. Esses drivers estão ali, já, vamos dizer assim, a maioria deles prontos para ser usados direto, out of the box. Execution in place, isso é bem interessante para quem trabalha com um sistema embarcado, talvez esse tema seja mais comum, mas você consegue rodar código direto do teu storage, direto da flash, você não precisa carregar o código para a memória e depois executar ele. Você consegue rodar código direto da flash. Isso traz uma economia de recursos, traz mais velocidade e reduz até o tempo de execução em alguns casos. Obviamente, ele é free, como já foi colocado e o próprio Linux colocou. Eu trago um contraponto aqui, obviamente, a gente tem que sempre pensar, o Linux é interessante, sim, é a minha escolha, mas ele não é a escolha de todo mundo. E por que? Por que ele não é a escolha de todo mundo? Então, ele tem um footprint um pouco elevado, existe uma iniciativa chamada Linux Time, que é para tentar miniaturizar o código e o kernel do Linux e todos os seus subsistemas. Quando a gente fala de Linux, a gente está falando kernel, mas todos os subsistemas que fazem parte do repositório, vamos dizer assim. Ele tem subsistema de USB, de rede, de consumo de energia, e assim por diante. Então, ele tem um footprint ainda grande. Ele tem uma latência e isso é muito importante, é a característica que eu falei, ele é pensado para PC, ele não é pensado para sistemas embarcados. Então, essa é uma característica que vem do mundo PC, ou seja, a latência no mundo PC não é tão importante. Aqui, para sistemas embarcados, pode ser muito importante. Então, tem que tomar cuidado, porque ele não é um sistema de real-time. Existe também uma iniciativa chamada Linux RT, que tem alguns patches que você pode aplicar em cima do kernel e transformam ele em um kernel real-time. Não está no mainstream ainda, esses patches não foram aceitos no mainstream, no mainline, e talvez nunca sejam. Aí vai depender muito da visão do Linux com relação a isso. Alguns subsistemas são bem inchados, vamos dizer assim, trazem muitas coisas que são interessantes em debug, às vezes, mas em produção não tão interessantes. Como eu falei, ele não é feito para microcontroladores, então a comunidade é um pouco cética com relação ao uso de kernel e o próprio Linux também é um pouco cético ao uso do kernel e do Linux em microcontroladores. Ele não é muito, vamos dizer assim, feito para isso, como eu já falei. Quem já tentou compilar o kernel do Linux sabe também que existem uma infinidade de parâmetros para ser configurados. Então, se você for pegar lá e fazer o famoso menu config, ou xconfig, alguma coisa assim da vida, xmenu config, você vai esbarrar com uma quantidade absurda de parâmetros que podem ser configurados. Então, é difícil você achar a configuração ótima para o teu dispositivo manualmente. Então, você tem que entender muito de cada uma daquelas configurações, saber para que cada uma delas serve para você poder ter uma configuração interessante. E uma dica que eu deixo aqui, é difícil rodar o kernel sem memória externa. Isso é uma restrição bastante grande. Então, você precisa ter uma memória RAM externa. Como eu falei antes, não existe MMU, ou seja, não existe gerenciamento de memória. Isso não significa dizer que você não pode ter uma memória externa. Você pode, e muitas vezes até deve. Então, idealmente, você pode usar uma RAM externa. Minha sugestão para quem está começando não tentar rodar com menos de 8 MB externa, ou seja, você está desenvolvendo algum tipo de hardware, tentar pelo menos colocar 8 MB de memória. Com menos que isso, é bem difícil conseguir que ele rode de uma forma minimamente eficiente. Eu vou dar uma acelerada aqui que eu já estou ficando sem tempo para fazer a demonstração. Aqui, alguns conceitos que a comunidade de sistemas embarcados e de, principalmente, a comunidade de ARM trouxe para o kernel, que é o Device Trio. O Device Trio é uma ferramenta bem interessante. Basicamente, você consegue colocar a descrição do teu hardware de forma textual. Então, de forma textual, você pode pegar o, vou mostrar aqui no outro slide, você pode pegar e descrever o teu hardware de forma textual. Então, ali, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho um clock, que ele vai estar rodando em uma frequência fixa. Nesse caso, ele é uma, vamos dizer assim, esse aqui é um device tree geral e depois você especifica ele para a tua plataforma. Ele funciona mais ou menos como o include em C. Esse aqui é um include e existe depois o código específico de plataforma, por isso que a frequência dele está zerada ali. Quando eu for especializar para o meu hardware, eu vou dizer, ah, esse hardware aqui tem uma frequência de 8 MHz. Ali também a questão do SOC, como eu falei, o SOC, ele na verdade vem com vários periféricos, aqui a gente está mostrando alguns periféricos de timer, então, eu estou sem o meu pointer device, mas basicamente o que está escrito ali é que aquele timer 2, ele está na posição de memória 40000, ele é compatível com o driver de timer da STM32, ele responde na interrupção 28 do processador, o clock desse timer está associado com um gate de clock na posição 128 e ele, nesse caso, aqui está desabilitado. Então, na verdade, aqui eu tenho toda a descrição, vou acabar descrevendo todo o hardware que tenho, todo o meu SOC dentro desse descritivo de device tree e eu vou compilar esse device tree depois e gerar um binário, em cima desse binário, esse binário vai ser carregado pelo bootloader para configurar o meu hardware. Rapidamente, também, como eu falei, o kconfig, ou seja, make menu config, tem um cara da Sony ali que fala, inclusive, que a estratégia manual é bem difícil, mais de 3 mil opções, então, tem que estar um pouco familiarizado, no nosso caso, da nossa placa específica, o STM32 def config, isso já está no mainstream, então, se você baixar o kernel hoje, você já tem essa configuração lá, e a dica que eu dou é não se desespere, porque tem muitas opções, é muito difícil, você tem que ler o help de cada uma delas, entender para que cada uma delas sabe, claro que com o tempo você vai se familiarizando mais com o menu config. a gente precisa obviamente ter um bootloader, para poder startar o kernel, também no caso do bare metal a gente não precisa, basicamente o que o bootloader tem que fazer são alguns passos mais básicos ali, inicializar a RAM, caso você tenha uma RAM externa ou não, inicializar uma porta serial, difícil você fazer um desenvolvimento embarcado sem ter uma porta serial, um console, para você ver o que está acontecendo, inicializar o sistema de arquivos e carregar o kernel. Existem vários bootloaders também disponíveis de código aberto, o boot é o mais famoso, mas para microcontroladores ele é um pouco grande, então dependendo do teu caso, se você quer usar pouca ou muita flash, vai depender da tua opção, mas ele é um pouco grande para ser usado em sistemas mais restritos. Existe no caso do STM32, um IFBoot, que é um bootloader que leva o nome do criador, do Adrias Faber, que ele é um pouco mais enxuto, então você pode pegar o código dele ali no GitHub e baixar ele, vou mostrar ele aqui rapidinho, e ele boota, hoje ele está bootando o kernel, o bootloader mais um kernel em menos de um segundo. Então rapidamente eu vou mostrar aqui o bootloader e tentar modificar ele para a gente dar uma olhada como que ele funciona. Então basicamente aqui a gente vai fazer os passos que estavam descritos ali, então ele vai, o que ele está fazendo aqui no main. Inicializando uma série de registradores, como eu falei, aqui a gente ainda está bare metal, então a gente está no registrador, não estamos fazendo nada além do que inicializar registrador. Já existem algumas funções, por exemplo, clock setup, aqui ele já está configurando o clock do processador, divisores de PLL, assim por diante. A configuração da memória externa, como eu falei, inicializar a RAM, essa RAM que está nessa placa que usa bastante chip, bastante pino, desculpa, então tem que inicializar todos os pinos da RAM e aí fazer uma inicialização da configuração dela, dos timings da RAM, baseado obviamente no datasheet da RAM. Inicializa uma porta serial aqui também, então, e inicia os pinos da porta serial e depois inicia, alisa ela e chama o kernel. Basicamente, chamar o kernel é uma chamada de função. Então, ele pega o endereço onde o kernel está localizado dentro da flash, chama essa, aponta isso com um ponteiro de função para aquele endereço e passa alguns parâmetros para ele, esse parâmetro aqui é o parâmetro do device tree. Então, esse é o endereço que o device tree compilado está dentro da flash. E aí, a partir daqui, o kernel assume e ele executa. Vou tentar mostrar rapidamente aqui o... Esse bash está até com uma demo de Elu, eu vou sobrescrever ela com o bootloader. Vou tentar colocar aqui uma saída na serial para a gente ver. Vou pegar a minha colinha aqui. Então, a ideia é que esse bootloader, eu vou compilar ele agora e vamos gravar ele já. Então, ele já vai ser compilado e ser gravado direto na flash. Depois, eu vou passar as ferramentas ali basicamente como referência. Vocês podem pegar as ferramentas todas elas de código aberto para executar. E aqui, eu tenho a saída da serial. Então, essa é a saída da porta serial que foi inicializada. Eu vou rebutar o processador aqui e ele vai imprimir de novo o Feasley e o E que ele está imprimindo no final ali é porque ele entra num tratador de erro quando ele não acha o kernel, porque o kernel não está gravado nessa placa ainda. Então, ele cai aqui nessa condição de erro e ele imprime o E. No op, porque ele está fazendo nenhuma operação aqui, ele entrou num busy loop e vai ficar travado aqui até eu dar um reset de hardware ali. Então, eu vou agora gravar o kernel. Como eu falei, depois tem todas as instruções na apresentação, esse kernel aqui ele faz um print do LED, ele faz um, desculpa, ele blinca o LED, ele está gravando, ele demora um pouquinho para gravar, enquanto ele grava eu vou mostrar para vocês o device tree que está sendo usado ali. Primeiro eu vou mostrar o device tree do processador mesmo, que é o device tree completo. Ele é um device tree como eu falei, ele é recente, do ano passado, a comunidade está ganhando volume no desenvolvimento de controladores. Então, ainda não são todas as plataformas que são suportadas, a STM32 por ser uma das mais usadas é bastante suportada. Ela é baseada numa arquitetura ARM V7M, a maioria dos nossos celulares é ARM V7A, que são de application e o M é mais para microcontroladores e tempo real. Então, aqui tem o SOC e as características dele. O que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, a UART, então a UART está definida aqui como sendo a UART 1, o endereçamento dela no registrador que ela está, o tamanho desse registrador, a interrupção que ela responde, qual o clock que, vamos dizer assim, que triga ela. Já gravou aqui, não sei se todo mundo vai conseguir ver de longe, mas o LED está piscando aqui. Basicamente, esse LED pisca porque a gente configura ele no device tree, eu vou mostrar agora rapidinho aqui, no device tree a gente configura ele como sendo um LED, acho que eu tenho achei que ele estava aberto aqui, não está. Bom, vou mostrar aqui na própria apresentação, tem uma partezinha que mostra o LED. Então, basicamente, o device tree a gente configura ele dizendo qual o pino que a gente quer, depois eu volto aqui, basicamente a gente vai dizer qual o pino que a gente quer que ele acenda. Nesse caso, a gente tem o pino 13 e o 14 que estão ligados nesse processador. Aqui a gente tem o device tree que representa o LED, esse que eu estava tentando mostrar ali no próprio arquivo, mas basicamente a gente está dizendo que na nossa placa a gente tem dois LEDs, um vermelho e um verde, e que o nosso LED verde ele vai piscar seguindo o modelo Heartbeat do kernel. O kernel tem um subsistema de LED específico, isso é uma por exemplo, é uma vantagem que você tem, você não precisa implementar toda a questão, se você quiser implementar LED, por exemplo, vai fazer alguma aplicação que usa LED, o kernel já tem esse subsistema pronto para você utilizar. Você não precisa ficar fazendo isso na mão. Eu estou sem tempo, provavelmente, não sei como é que está, então vou passar rapidamente aqui com relação a otimização, tem ainda bastante espaço para otimização. aqui eu fiz um exemplo simples, depois vocês podem olhar lá na palestra em PDF, mas com poucas modificações no menu config, você já consegue reduzir tamanho, isso impacta bastante na hora de você gravar na flash. Então, para a gente concluir bem rápido, a gente tem que ter em mente, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento embarcado, não existe uma solução que resolve todos os nossos problemas, a solução tem que ser pensada para o tipo de aplicação que você quer, então você não pode simplesmente achar, vou colocar o Linux na minha placa e meus problemas acabaram. Talvez os seus problemas estejam começando. Por outro lado, se você for trabalhar com um sistema RTOS, você também vai ter algumas dificuldades, bear metal e assim por diante. Então, você tem que analisar bem qual o propósito da tua aplicação, qual o propósito do teu hardware e para o que você está fazendo, qual o tipo de sistema que você está utilizando. Então, é importante, se você vai usar o Linux, sempre selecione componentes que você viu que tem suporte, que tem device driver, não adianta também pegar um componente que não tem, às vezes você vai usar um chip Wi-Fi, tem um que tem suporte, outro que não tem, escolhe o que tem, obviamente, claro, ponderando custos e assim por diante. Como eu falei, o Linux tem bastante espaço para otimização em sistemas embarcados, o que a gente chama de tainification. Não dá para rodar sem memória externa, então, como eu falei, no mínimo 8 MB é necessário, você vai precisar de uma memória externa ainda, não tem como rodar. Desenvolvimento de hardware é difícil, é bem diferente do desenvolvimento de software, então, toma cuidado com as escolhas que você faz quando você vai desenvolver hardware, você vai estar amarrado, uma vez que você fez uma placa dessa, não tem como fazer uma alteração simples, quem desenvolve software não dá para você fazer um revert, você vai ter que pegar e produzir ela de novo, então, hardware é hard, não tem como você facilmente customizar, por isso, é importante sempre trabalhar com placas de desenvolvimento, trabalhe com placas de desenvolvimento antes de fazer a placa final. E, obviamente, não existe silver bullet, não existe uma solução unificada que resolve o problema de todo mundo, o Linux pode não ser a solução para o teu problema, eu acredito muito na comunidade Linux, eu acho que o Linux tem bastante potencial para se tornar o sistema padrão para a internet das coisas, mas ainda é uma visão, vamos dizer assim, da minoria, não é uma visão grande, poucas pessoas acreditam nisso, então, no teu caso, pode ser que Linux não resolva o teu problema, mas o ganho que ele traz, principalmente com o uso de drivers específicos, é bastante grande. Basicamente, é isso, desculpa o tempo e desculpa também que vocês, acho que tem perguntas aí, não sei como é que está, dá para fazer uma, duas? Bom, então, pessoal, peço desculpa aí pelo tempo, eu vou pegar as perguntas e tento responder elas de alguma forma para vocês depois. Obrigado. Obrigado.